E desde a apresentação do Deimos como vilão do Cid no começo desse ano, muitas perguntas foram levantadas como qual é a real identidade por trás daquela máscara, qual a relação do Deimos com a antiga Rainbow, e claro, será que o Deimos será um operador jogável no futuro? Eu tenho uma forte teoria que indica que isso não vai acontecer, e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Bora! E no começo desse ano, pra quem perdeu, a Ubisoft apresentou o Deimos como um novo vilão pra narrativa do Cid, aparentemente alguém que já teve uma história com a Rainbow e ficou de fora assistindo o que o Harry fazia com a equipe. Acabou ficando muito indignado e agora ele pretende destruir a Rainbow e liderar uma equipe nova dele mesmo. A gente já viu isso com ele matando o Harry, que era o atual líder da equipe, explodindo alguns operadores em missão e até tentando transformar os brasileiros em passarinhos. Fato é, o cara não chegou pra brincadeira, o Deimos é um vilão casca grossa e sempre personagens assim geram aquela dúvida. Será? Será que o Deimos se tornará um operador jogável no futuro? Desde já eu já vou tirar suas esperanças em relação a isso, porque é 99% certo de que o Deimos não chegará dentro do game como um operador novo. Só tem aquele 1% porque a Ubisoft é Ubisoft, ela faz o que ela quiser e é isso. Bom, pra começar a gente precisa lembrar dos Máscaras Brancas. Lembra daqueles terroristas lá que eram divulgados em 2015 como a ameaça principal da Rainbow? Pois é, pelo que tudo indica eles foram eliminados do mapa e por isso a narrativa do game foi alterada. Você viu a Aurélia, que era a Six lá no começo, saindo do posto dela pra trabalhar no governo norte-americano e ajudar a Rainbow a continuar ativa, só que agora lidando lá com os políticos do governo. Enquanto isso, o braço direito dela, o Dr. Harry, que era o psicólogo da equipe, ele foi posto nesse cargo de Six, líder da Rainbow, pra garantir que tudo ficasse certo. E saca só o que o Cotter Ross percebeu. No quadro atrás do Harry na cinemática do começo do ano, quando ele foi assassinado pelo Deimos, tinha lá algumas observações interessantes, como por exemplo o protótipo do uniforme elite da finca e até mesmo o símbolo que aparece no teaser da nova operação Dread Factor já naquele gráfico. Ou seja, o Harry já sabia da existência do Deimos, olha só. E a Ubisoft aproveitou essa virada de página da lore pra mudar a temática do game, que agora passaria a se tratar de dilemas entre os operadores e rixas que eles tivessem, como a Ash e a Kali tiveram em 2021, deixando aquela proposta de uma equipe contraterrorista de 2015 que a gente conheceu. Não é à toa que foi removido o Bomber, que era aquele terrorista que vinha correndo pra te explodir no caça-terrorista, ele foi removido porque agora a ideia do modo era replicar uma situação de multiplayer. E lá, de acordo com o diretor de criativo, não tem nenhum homem-bomba correndo pra cima de ti. E agora, como a gente vai receber as playlists de bots com inteligência artificial no final do ano, tudo só acaba confirmando ainda mais que o caça-terrorista será de fato removido do jogo, como os devs já confirmaram o que eles queriam fazer no passado, novamente por conta dessa alteração na lore do game. Enquanto isso, o Harry representou uma outra fase da Ubisoft, saindo daquele jogo tático e realista com equipes especiais pra um jogo mais arcade com operadores ladrões, refugiados, astronautas e coisas do tipo. Tanto que o Demos, quando ele chega a invadir a casa do Harry, ele bate nessa tecla. O Harry destruiu a Rainbow trazendo esses operadores e criando eventos, como o Road to S.I., como se os agentes fossem uma espécie de atores numa peça de teatro, tá ligado? Só que, nesse ponto da lore, a principal vilã era a Kali, que tinha claras intenções de desmartelar a Rainbow pra conseguir melhorar a sua própria organização, e isso sem se preocupar com os danos colaterais. Mas ainda assim, nada muito pesado quanto o que o Demos tá fazendo, né? Vamos deixar isso daqui bem claro. Então percebe que desde 2015 até agora em 2023, com todas as mudanças de narrativa que a Ubisoft fez, não tem histórico de nenhum vilão se tornando um operador novo. Claro, tem a Kali, mas lembrar que antes dela entrar nesse papel de monstro, ela foi lançada como uma novidade, uma opção viável pra Rainbow, dois anos antes, então é uma outra parada. Outro ponto que eu acho que a galera se esquece da proposta do Demos, ele chega como um fator de vingança pra narrativa do Cid, que muito representa o retorno do Cid raiz que a gente gostava lá de 2015, mas também de se vingar da Rainbow, e isso inclui tentar eliminar mesmo os operadores. Pô, o cara já mandou toda a Red Hammer pro hospital e deixou a Ashe em coma, como a gente viu na última HQ. Então não é como se o Demos tivesse dever no cartão da Renner de alguém, tá ligado? Ele tá realmente tentando matar os operadores, e já conseguiu tirar o Harry do mapa, tá ligado? Então ele é sim uma ameaça, e dificilmente a Ubisoft vai transformar ele de vilão em mocinho do nada. Principalmente porque eles já fizeram isso com a Kali, na cinemática do começo do ano a gente vê que o Demos ele direciona os contrabandistas pra aquele galpão, pra ajudá-los a roubar armamentos e muambas da Nighthaven. Então querendo ou não, o Demos ele também tá influenciando no funcionamento da Nighthaven, e a Kali como uma bela individualista que ela é, ela não vai querer esse cara por aí. E se a gente for reparar a arte de abertura do ano 8 do Cid, aparece a Kali junto com a Rainbow contra o Demos. Então vale a pena deixar isso do Demos ser o vilão mesmo bem frisado. E isso é muito importante porque você precisa deixar o seu like pra ajudar o engajamento positivo desse vídeo, pô. Já dá uma conferida aí embaixo e clica no botãozinho pra cima que isso ajuda imensamente o canal, pode crer? Mas essa história do Demos é importante porque a lore do Cid já é muito bem estabelecida, não é à toa que todo ano e toda temporada a gente pede por uma série animada do Rainbow Six, porque tem muita coisa que dá pra se explorar bacana no universo Rainbow e a Ubisoft sabe disso. E transformar o vilão em mocinho do nada seria a parada mais clichê de todas, o que só diminuiria o valor que a lore tem, porque inclusive hoje a Ubisoft já tem uma limitação muito grande da lore, que é a certeza que nenhum operador vai morrer. Então o Demos conseguiu matar o Harry porque ele não foi uma opção utilizável dentro do game, um operador jogável. Mas com os demais operadores ele pode tentar explodir, matar, empacotar e fazer o que quiser. A gente sabe que nenhum desses operadores vão morrer de fato porque eles não podem ser removidos do jogo. Seria diferente se a Ubisoft seguisse os passos do LoL, onde se alguma lenda se machucar em cinemática, ele fica bloqueado por algum tempo dentro do jogo, olha só. Eu já comentei até inclusive que seria muito massa a Ubisoft fazer isso dentro do Cid, mas por ser um game competitivo e de metas sazonais, dificilmente eles vão fazer isso. O que pode ser um alívio pra uma galera aí que não quer aprender um novo operador, mas enfim. Mas tá entendendo qual o ponto? Já existe essa limitação que empobrece a lore do Cid um pouquinho. Se eles colocarem o vilão badass como mocinho em 2024, cara, perde total credibilidade de tudo que eles conseguiram construir até agora. Além do mais que, em 2022, em um pergunte-me qualquer coisa que eles fizeram com os devs, eles explicaram que a criação de novos operadores é moldada em dois pontos. O primeiro que o meta precisa, como o Amai que precisava ser uma alternativa pro Jaeger, a Ibana pro Termite e por aí vai. E o segundo ponto são operadores que encaixem na lore, como a Nuke chegando como parte da Jagger Corpse porque era uma unidade que eles queriam dentro do jogo. Mas eles nunca chegaram ao ponto de sacrificar a gameplay por conta da lore, de acordo com eles. Então não preciso dizer mais nada, né? Então como vocês viram, o que não falta são indícios. Indícios de que o Demos não chegará definitivamente como um operador novo. Seria uma decisão bem clichê e que iria contra tudo que a Ubisoft já construiu hoje no Rainbow Six. E eu particularmente acho muito mais plausível o Harry ainda estar vivo do que o Demos ser o novo Six. Quem sabe na cinemática de 2024 a gente não veja alguém salvando o Harry, ou um filho que o Harry tinha ao assistir aquela cena comece a caçar o Demos e fique tão boladão ao ponto de entrar na Rainbow, sabe? Tem muita coisa que dá pra explorar em 2024, mas uma versão onde o vilão se torne o mocinho eu acho que não deve acontecer nem tão cedo. De qualquer forma eu acho muito legal essa ideia de teorias e especulações da comunidade de ir ao redor do Demos, como ele poderia ser relevante pra lore e pro meta do game. Porém, muito mais pertinente do que pensar nele como um operador utilizável, a gente pode tentar descobrir a verdadeira identidade dele, porque isso sim pode dar o que falar até mesmo do cancelado Rainbow Six Patriots, que foi cancelado e deu lugar pro Seed existir. Já vai comentando aí embaixo se você curtiu essa teoria, se ela faz sentido pra você, ou se não, o Demos ainda vai ser um operador novo sim pra você e é isso. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar no canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serduqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus